O que é a nossa atuação? O que é a nossa atuação? O que é a nossa atuação? Milhares de conselhos de políticas públicas foram criados por todo o país. Nas áreas onde isso aconteceu, houve avanços. Nós estamos construindo um sistema de saúde que, com todos os limites, com todas as dificuldades, é uma referência em termos de política pública. Nós temos nas áreas de educação, assistência social. Pela primeira vez, a gente deixou de ver a assistência social como caridade e começou a ver como direito. A gente não está construindo democracia fazendo isso? Então, em áreas em que há um fortalecimento da participação popular, a gente percebe esses avanços. Qual que é o impasse que a gente está vivendo hoje? Quais são as áreas onde não houve esse avanço na construção da participação social? Infraestrutura e transporte. Como é que começou essa história toda dessa instabilidade que a gente está vivendo hoje? Começou lá atrás, em 2013, com o questionamento da tarifa do transporte. Porque todo mundo sabe que a relação dos municípios e dos estados com essas empresas que administram é uma relação problemática, que tem que ser melhor vista e que não existem conselhos acompanhando isso. Não existe o povo ali participando, presente. Então, é só uma maneira que me vem agora à memória de exemplificar o quanto é importante a gente fortalecer a participação social. que o nosso projeto nacional de construção de um Estado democrático de direito precisa não é de uma figura específica, forte, que vai levar, vamos dizer, vai conduzir o povo para um momento heróico. Não é isso, não é assim que vai ser. A gente precisa fortalecer ao povo. Então, e no momento, me parece que no momento em que a gente se preocupa em fazer isso, automaticamente a gente começa a ter uma relação melhor e a gente começa a reconstruir a nossa legitimidade que a gente vem perdendo. O Ministério Público precisa ser levado a sério. E para isso a gente tem que ser reflexivo, tem que ter coragem e tem que ter humildade para fazer a autocrítica. E para isso a gente tem que ter humildade.